Olá, Novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia, já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Não esquecendo de acionar o sininho de notificações. Sempre que eu lançar um vídeo, você vai receber logo a notificação pra não perder mais nada. Então, fique muito à vontade, porque hoje nós temos o quarto e último vídeo do especial LGBTs na teledramaturgia. E eu preparei para o gran finale LGBTs das próximas tramas da Globo. Então, a gente vai saber um pouquinho mais quem são esses personagens LGBTs que vão estar nas próximas novelas que estão aí sendo gravadas há um tempinho, que ainda vão começar a ser gravadas. Então, se prepara, que daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto essas novidades pra vocês. Não sai daí! Bom, gente, eu não sei qual a novela inédita que vai vir primeiro aí na nossa telinha, depois dessa loucura toda de pandemia. Não sei se é um lugar ao sol às nove da noite, não sei se é quanto mais vida, melhor, às sete. Eu acredito que seja um lugar ao sol, mas não dá pra gente ficar se confiando em mais nada, né? Cada hora é uma notícia diferente, uma novidade. Então, a gente não sabe muito bem em quem confiar, em quem acreditar, até estar vendo as chamadas com data e hora marcada na televisão. Então, eu vou começar contando pra vocês um pouquinho sobre os LGBTs, os personagens, né? Que faram parte aí dessa sigla na nova novela inédita das nove. A tão esperada, a tão aguardada, a estreia da Alicia Manzo em Horário Nobre, pelo menos por mim, gente. Vocês não têm noção da minha ansiedade, do meu nervosismo em que deu alguma coisa errada. Sabe, do desejo de ver essa trama logo de uma vez. Ai, de voltar a ouvir aquele texto maravilhoso da Alicia, que é música pros meus ouvidos, é pura poesia pros meus ouvidos. Enfim, confetes à parte, em Um Lugar ao Sol, a gente vai ter ali abordada a bissexualidade de um lado, eu acho que o lesbianismo de outro. Ai, essa palavra lesbianismo é horrível, né? Tem esse sufixoísmo que remete à doença. Então, assim, é uma personagem que eu acho que é lésbica, exclusivamente, não tenho certeza ainda, que a gente não tem grandes detalhes. E uma personagem bissexual. A bissexual é a Ilana, vivida pela Mariana Lima, que volta às novelas seis ou sete anos depois, né? De sete vidas que ela fez lá em 2015. Então, se a novela estrear em 2022, serão sete anos afastada das novelas. E aí, a Mariana, que é maravilhosa, vai fazer essa personagem, que é uma modelo, ou uma ex-modelo, não sei ainda, mas eu vi umas fotos dela como modelo, né? Junto com o André Beltrão, achei maravilhosas. Ela é casada com o Breno, personagem do Marco Rica, que vai ter um problema, não sei se ele vai ter um câncer, alguma doença na trama. Então, ele vai ser internado, vai ficar um tempo ali no hospital. E vai ser cuidado pela médica Gabriela, vivida pela Natália Laje. O meu docinho de coco, que eu amo de paixão, uma das minhas atrizes mirins. Foi uma atriz mirin que eu amava e virou uma mulher maravilhosa, que eu continuo amando muito. Também é uma volta pra mim, assim, triunfal, né? Pra mim. Porque ela ficou muitos anos afastada das novelas, desde 2006 que ela não faz novela. A última foi Pé na Jaca. Ela fez alguns episódios de tapas e beijos, mas novela é novela, né, gente? A gente quer ver as nossas atrizes e atores preferidos nas novelas. E aí, eu tô muito feliz com esse retorno da Natália Laje. Vai fazer, então, essa médica, Gabriela, que vai cuidar do Breno, esposo da Ilana, feita pela Mariana Lima. Só que aí, elas acabam se encantando uma pela outra. E vai rolar um flerte, parece que vai rolar um romance. E quando o Breno se recuperar, meio que vai ter um triângulo amoroso. Não entendi muito bem como é que vai funcionar isso. Mas eu acho que a Alicia vai trabalhar de uma forma diferenciada do que a gente tá acostumado a assistir. E a Alicia sempre aborda tudo muito bem, qualquer tema, principalmente esses mais delicados, mais polêmicos. Então, a ansiedade aqui é grande. Vamos aguardar, porque logo, logo, eu acho que talvez só em 2022. E sabe o que eu prefiro, gente? Porque eu acho assim, a Alicia demorou tanto pra estrear. E tanto 2020 quanto 2021 foi um ano tão caudaloso, né? Tão cheio de tropeço, tão cheio de coisa ruim. Então, eu amaria que a Alicia abrisse a programação 2022 da Rede Globo com novelas e programas inéditos, né? Com a sua trama inédita. Eu acho que seria lindo abrir, assim, essa programação com o pé direito, começando com a Alicia. Então, já tô torcendo que venha só em 2022 mesmo. E aguardando com todo o meu coração e toda a minha ansiedade de fã liciniano. E a nossa próxima trama inédita, que vai estrear também, provavelmente só em 2022, dessa lista. Também vai ter, assim, uma fila de personagens LGBTs. Eu achei isso muito legal. É a próxima das sete, Quanto Mais Vida Melhor, escrita pelo Mauro Wilson. É uma trama bem propícia, né? Pro horário, leve, cômica. Não me parece que vai ser uma novela boba. Tá me interessando. Tô muito querendo ver também essa novela. Porque o elenco é fabuloso. É um autor novo. Então, tô bem curioso, sim, por Quanto Mais Vida Melhor. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção é que a gente vai ter a presença de várias atrizes transexuais na novela. E eu achei isso ótimo. A gente vai ter a Nanny People, que já é, assim, super conhecida do público. A gente vai ter a Carol Marra e também vai ter a Marcela Maia, que é uma atriz nova, né? Estreante em novelas. Também teremos um ator chamado Alessandro Brandão, vivendo uma drag queen. Então, a atriz e modelo Marcela Maia vai viver a morte. Numa trama que vai falar, né? De vida e de morte, porque os quatro protagonistas da trama, vividos pela Giovanna Antonelli, Matheus Solano, Vladimir Brista e a Valentina Ersage, eles morrem por engano, chegam ao céu. E aí, Deus fala com eles, dizendo que ainda não é o momento que eles morreram por engano. Mas que um deles, de fato, vai morrer dali a um ano. Só que ele não diz quem é. Então, os quatro ficam meio que desesperados pra viver a vida meio que intensamente. Resolver todos os problemas nesse período de um ano. porque eles não sabem qual deles vai morrer de fato. Então, essa premissa me parece bem instigante. Gosto bastante. Então, a Marcela Maia vai estrear como a morte, né? Que eu acho que vai estar bem presente ali na vida desses personagens. Eu achei muito legal uma personagem diferenciada. Já que Deus não tem sexo à morte também. Se é que ela existe nessa forma, também não deve ter sexo, né? E não importa se tem ou não, né, gente? A gente não quer que ela chegue perto. Já a Carol Marra, ela vai interpretar a Alice, a funcionária de uma empresa de cosméticos, que é a empresa da Giovanna Antonelli, né? Que vai fazer a Sarah. Então, a Sarah, ela é proprietária dessa empresa, uma milionária e tal. Vai ter ali a sua horda de funcionários. E a Carol Marra vai fazer parte deste núcleo. É uma atriz que eu gosto bastante. Já vi na televisão em papéis pequenos. Já vi no cinema também. Mas parece que agora é um papel maior. E eu fico muito feliz com essa participação da Carol. E temos também a estreia de um ator, Alessandro Brandão, que eu não conhecia, nunca ouvi falar. Ele vai interpretar uma drag queen que trabalha na boate, onde a Valentina Saj, que é cantora e tem uma banda, se apresenta. O Alessandro Brandão, ele conta que já não teve dificuldades em compor o personagem, porque já trabalha, né, como drag queen. Ele faz performance. E a sua personagem drag se chama Nina Belo Hombre. Bom esse nome, né? Então tá aí, ele tá muito à vontade no papel. E eu achei muito bacana também essa estreia do ator nesse personagem. Fechando, então, esse núcleo LGBT, eu até acho que vão ter mais. Mas eu só consegui levantar esses quatro personagens. Falo da querida Nani People, né? Super talentosa, super carismática, que estreou com o pé direito em O Sétimo Guardião. Gente, quando eu falo pé direito, eu falo da personagem, tá? A personagem dela era muito bacana, porque ela é muito talentosa. Mas não tô me referindo à novela, que realmente foi um grande erro aí no rol de novelas da história do Brasil e da televisão. Mas, enfim, a Nani fazia o Marcos Paulo em O Sétimo Guardião, que era dirigida pelo Alan Fitterman, que é um dos diretores principais, acho que é o diretor de NUP, ou geral, de Quanto Mais Vida Melhor. Parece que o Alan tem várias amigas trans e que ele gosta muito delas. Então, tanto a Carol Marra quanto a Nani People são amigas pessoais. E o convite surgiu dele pra que a Nani voltasse em sua segunda novela. A Nani diz que ainda não tem detalhes do papel, mas que é uma personagem muito divertida, que ela gostou bastante. E que tá muito feliz com essa nova oportunidade aí. E eu só tenho que agradecer ao Alan, que tá trazendo uma quantidade muito expressiva, né? De atrizes trans e personagens LGBTs, que já é mais... Por causa do autor que criou os personagens, mais atrizes trans em cena, é muito bom saber que elas estão tendo cada vez mais espaço, né? Todo mundo merece espaço. E o Alan tá fazendo essa coisa maravilhosa pra essa novela, que só me instigar ainda mais. Eu já tinha vontade de ver antes, sem saber esses detalhes dos personagens. Agora eu tenho vontade de assistir ainda mais. Então ficamos no aguardo também, por Quanto Mais Vida Melhor. Agora, claro, eu vou falar dessa, que eu acho que vai estrear antes de todas. Ela não vai pra televisão, vai direto pro streaming. E eu não ia falar dela, mas eu falei, não, gente, vou ter que falar. Todo mundo ama, todo mundo é fã. Tem muita gente ansiosa, que é Verdade e Secretas 2, é claro. A primeira teve bastante LGBTs na trama. E a segunda não vai ser diferente, tá? Porque agora as coisas parecem com você bem mais ousadas. Já que a gente tá falando de streaming, né? Então pode fazer o que quiser ali, porque não tem esses problemas de restrições com TV aberta. E nessa nova trama do Valsir Carrasco, a gente já vai ter os personagens que nós conhecemos da primeira novela, né? De Verdade e Secretas, o One, que é o Rainer Kadett, fazendo aquela gay afeminadíssima, afetadíssima, maravilhosa. Eu achei uma composição incrível do Rainer Kadett, que fazia o Visque. Agora ele vem aí com um visual um pouco diferente, mas ainda assim ousado. E gosto muito do personagem. Também o João Vitor Silva, que fazia o Bruno, né? Filho do milionário Alex, que morre na primeira trama. Ele volta com uma história muito parecida com a primeira. Lá na primeira trama, ele teve um casinho com o Sam, que era vivido pelo Felipe De Carolis, que era um traficante de drogas, que acabava viciando ele. E os dois acabavam realmente tendo um relacionamento, com um sentimento ali meio que verdadeiro. O garoto descobria que era bissexual e tal. Mas o traficante, né? Traficante, interesseiro, também tinha um interesse na grana do garoto. Enfim, pra viver esse papel, que não vai ser mais do Felipe De Carolis, a gente tem o Rodrigo Pandolfo, um excelente ator, super competente, muito conhecido nos cinemas por ser o Juliano, o filho gay da dona Hermínia, em Minha Mãe é uma Peça, né? Grande clássico aí do cinema do Paulo Gustavo. Então, o Juliano, ele é ótimo. A última novela dele na Rede Globo e na TV, né? Como um todo, foi Geração Brasil, onde ele fazia um repórter chinês, que não era chinês, mas ele fazia tão bem que a gente acreditava. Ele vai fazer agora o Benji, que é também um traficante, que se aproxima do Bruno por interesse, quer se aproximar do dinheiro do pai dele, porque ele agora é herdeiro, né? Herdou a fortuna do pai. Enfim, parece que é um personagem muito parecido. Vamos ver se o Valsir vai mudar alguma coisa aí na história desses dois personagens. Mas, a princípio, teremos esses três personagens gays fixos em Verdades Secretas 2. Que eu creio que vai ter muito mais personagens LGBTs. Vai ser assim, gente, a farra do boi, né? Porque a gente vai falar ali de submundo, de mundo da moda, de droga, de prostituição. Então, taca tudo que é LGBT ali, porque o que tem nesse meio é LGBT. Tem mesmo. Não vamos ser hipócritas, né? A gente sabe que muitos LGBTs vivem na marginalidade, vivem no submundo. Então, tem que ser representado de todas as formas, de todos os tipos. Então, Verdades Secretas vai trazer aí um outro ângulo, um outro viés, que meio que a gente já conhece da primeira novela. E vamos repetir a dose agora. Fechando, então, o nosso vídeo de hoje, né? O nosso último vídeo especial. Personagens LGBTs da nossa teledramaturgia. Vou falar de Pantanal. Ah, essa é polêmica. Será que vai ter? Será que não vai ter? A gente já sabe que o dono da história não curte muito história de bicha. Esses personagens estranhos. Mas o fato, gente, é que na primeira versão de Pantanal, tivemos um mordomo, mais uma vez. Ele, né? O indefectível mordomo gay das madames, que era vindo pelo ator Luiz Alberto Pinheiro. Era um personagem muito legal, porque ele era um mordomo afeminadississíssimo da cidade grande, via no Rio de Janeiro, cuidando ali da sua patroa, que era justamente quem? 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 Natália Timber, novamente. Que foi patroa do mordomo Eugênios. Essa vez era patroa do mordomo de Pantanal. E ela fazia Mariana, né? Então, ele vivia ali naquela família. Em determinado momento da trama, a família se muda pro Pantanal. E ele vai junto, né? Como o cachorrinho de madame. Chegando no Pantanal, claro que ele provoca uma grande surpresa, né? Um grande alvoroço nos peões rústicos, machistas, muitos homofóbicos e tal. Porém, ali no meio daquela peãozada toda, sempre tem alguém que curte, né? Sempre tem alguém que curte. E aí, o mordomo, ele se interessa pelo Alcides, vivido pelo Ângelo Antônio. Não é que ele é correspondido, gente? No início, o Ângelo Antônio dá umas patadas, dá uns foras nele. Mas ele é tão persistente, que no final ele até consegue ter um trelelê ali com o Alcides. E a minha dúvida é, vai voltar esse personagem pra Pantanal 2.0 em 2022? Eu torço que sim, viu? Torço muito, espero que a escalação seja surpreendente. Que não seja um ator, assim, desconhecido. Eu queria que fosse um ator, assim, meio já famosinho, sabe? E também, que eles façam o personagem ser um pouco maior. Porque era um personagem pequeno que cresceu muito. E se já começar grande, vai ser mais interessante. Eu torço bastante por isso. Com certeza, o Alcides vai estar na trama, né? Que era um personagem super importante, feito pelo Ângelo Antônio. Eu tô curiosíssimo por esses dois personagens de Pantanal, o remake. Então, esses são os LGBTs, que vão vir aí nas próximas novelas, né? Estamos ansiosos? Estamos ansiosos. Então, vamos aguardar pra curtir bem, tranquilamente, essas novas novelas. Já todas vacinadas, bonitinhas, lindinhas, imunizadas. E é isso, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham curtido esse especial do mês do Orgulho LGBT, que eu criei aqui pro canal. Eu amei! Se vocês gostaram, então, deixa o seu like. Se você ama teledramaturgia, está curtindo o canal, também se inscreve. E me segue nas redes sociais. Ah, coloca aí nos comentários qual foi o seu personagem preferido dos que eu falei aqui. O que mais instigou você? O que mais te deu vontade de assistir? Qual a novela que você tá mais ansioso? Me conta, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau!